PELOS SEUS FRUTOS CONHECEREIS PODCAST COM O PASTOR DARCY PEREIRA Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvos dos espinheiros ou figos dos abrólhos. Mateus 7, 16. Tendo oportunidade, leia do versículo 17 ao 20. Os falsos profetas são conhecidos pelos seus frutos. Para princípio de conversa, os falsos profetas não têm compromisso com a verdade. Por isso, eles são chamados de falsos. O Senhor Jesus dá algumas dicas sobre esse fato quando os falsos profetas são comparados com uma árvore. Primeiro, a árvore boa produz bons frutos e a árvore má, consequentemente, produz maus frutos. Segundo, a árvore boa não pode produzir maus frutos e nem mesmo a árvore má produzir bons frutos. Não é a sua natureza. Cada um é o que é. O falso profeta não se firma na verdade, porque nele não há verdade. A sua pregação não tem como base a interpretação correta das escrituras. Ele não tem nenhum compromisso com o Senhor Jesus com a verdade. A árvore má, os falsos profetas, que produzem maus frutos, será cortada e lançada ao fogo. Triste fim. Não é justamente esse também o fim daqueles que não se acautelam dos falsos profetas? O Senhor Jesus nos advertiu. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus 15, 14. Os falsos profetas são cegos porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Segundo aos Coríntios 4, 4. Pelos seus frutos os conhecereis. Repito, acautelaivos. Do pastor que lhes quer bem, Garci Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim Encina, Campinas, São Paulo.